Bom dia! Tudo bom com vocês? Nós temos aula de matemática. Bom dia, meu amigo, como vai? Bom dia, meu amigo, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, meu amigo, como vai? Bom dia, meus amores! E na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos revisar o numeral 1 e o numeral 2. 1, 2. Número 1 e número 2. 1, 2. Aqui eu tenho 1, 2. 1, 2. 2 copos. Aqui eu tenho 1 óculos. 1 óculos. Aqui eu tenho 2. 1, 2. 2 palitos. Aqui eu tenho 2. 1, 2. Ah, é delícia! Dois chocolates. Aqui eu tenho 1, 2. 2 abajus. 1, 2. 2 abajus. Ok? Tchau! Então, vamos para a parte das atividades. Ok? Super beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau! Beijo! Bato forte as duas mãos e começo a dançar. Eu tenho uma cabeça com dois olhos e um nariz. Também tenho uma boca pra cantar e ser feliz. Eu pulo com dois olhos e um nariz. Eu pulo com dois pés, vou bem alto pelo ar.